A justiça é em cima da gente que quer que a gente mantenha radares multando você. E a justiça lamentavelmente se metendo em tudo, meu Deus, em tudo. Inclusive tem uma ação, talvez se fale semana que vem, primeira instância, eliminar. Nós que demitimos milhares no começo do ano, a justiça está fazendo com que essas demissões, mas, né, tornando inconstitucional ali uma ação contra o dispositivo do decreto, para a gente ressuscitar milhares de caras comissionadas. Se a juíza quisesse pagar, até tudo bem, mas quem paga a União? E nós estamos contingenciando dinheiro de tudo quanto é ministério, para poder acabar o ano com a dívida menor, ou quem sabe ali não ficar devendo muito, tá certo? E vem a justiça aqui, em primeira instância, tenho certeza que, numa segunda instância, o pessoal mais conhecedor dessa questão, não quero culpar todos os juízes pela instância, não é? O pessoal que quando entra com a ação parece que sabe que vale a que entra, sabe quem vai julgar, pelo amor de Deus, né? E nós não podemos continuar vivendo nessa insegurança jurídica no Brasil. São quase 20 mil cargos e funções gratificadas, que a gente vai ter que voltar a ressuscitar isso aí e entregar isso para professores universitários, entre outros, né? Que, para nós, não é que maldade não, é que não dá, pô. A gente não tem dinheiro para pagar isso aí. E essa questão dos radares também. A justiça decidindo que tem que instalar radar. Olha só, mais ou menos o seguinte, arredondando as duas contas aí. Estava na mesa do ministro da Infraestrutura, né? Lá, 8 mil pedidos para instalar radar no Brasil. 8 mil! Quem instala é o ministro da Infraestrutura, gasto aproximadamente 1 bilhão de reais. Bem, depois que acontece acima disso, vão, lógico, multar e 10, 20 vezes o valor desse aí, em cima de você pagar essa conta aí. E sabemos que, desde quando nós começamos a retirar e não instalar no começo do ano, no primeiro feriadão que tivemos logo na frente da Semana Santa, caiu, se não me engano, 15% aí o número de acidentes. Então estamos no caminho certo. Vamos buscar fazer a nossa parte aí. Tudo isso já, cara?